Agora, eu vi uma vez uma fala da Stephanie, né? A Stephanie, que por muito tempo foi da Bethel. Agora eu vejo várias vezes ela no Dizazim, eu acho que ela não tá lá, mas... Ela é bem parceira. É, bem parceira deles lá. A Gretzinger. E ela tava numa entrevista lá na igreja e ela falou uma coisa muito legal. Ela fez uma comparação de adrenalina e unção, né? Ela falou, muitas vezes a gente tá achando que ter uma unção no ambiente é adrenalina, né? Porque a música tal mexeu com a gente, a gente vai indo e tal. Como é que você discerne, assim, a presença? Como é que... Quais são alguns sinais, assim... De novo, eu sei que não é uma ciência, mas pra você, assim, como é que é? Boa essa pergunta. É uma pergunta bem substancial, assim, a resposta dela. Mas eu acho que um dos elementos mais chaves retorna um pouco ao que eu tava falando agora. É pessoal. Tá. Porque muitas vezes a gente tá ali e a gente canta canções, principalmente as canções que são ungidas, que são especiais. Cara, você canta de todo coração. Não é errado em si. Na verdade, a unção tá ali presente porque, de fato, ela é a substância da própria presença de Deus. A unção é a substância e o poder da presença de Deus. Então, nós amamos a unção mesmo quando ela é percebida no exterior, né? Externamente, perdão. Então, a diferença da presença... E, na verdade, eu quero diferenciar não só isso é presença, isso é adrenalina. Na verdade, uma das coisas que eu mais quero diferenciar é eu estou engajando de forma pessoal com a presença ou estou sendo espectador da presença. Porque, assim, a adrenalina em si... Pode até fazer parte, né? Pode até fazer parte porque a presença de Deus ela traz muita adrenalina. Os momentos que eu mais, assim... Não todos, mas houveram momentos de muita presença de Deus. Cara, que o meu corpo em si é uma coisa muito louca. Inclusive, eu acho que ouvi falar de cientistas que monitoraram o cérebro humano quando se falava em outras línguas. Eu acho muito legal quando existe uma ciência ali. Um crossover. Um crossover da ciência e do espiritual. Então, imagino ali poder observar também a adrenalina no corpo humano na presença de Deus. Então, participa. As emoções participam. Ninguém está condenando. É o corpo. Deus nos criou assim. Então, tudo bem ter adrenalina de certa forma, mas eu acho que o principal é entender se é pessoal. Porque, por exemplo, se eu estou passando uma falta de perdão, uma raiz de amargura que está me consumindo, e eu vou para a presença de Deus e aquilo sai intacto, eu entrei e saí e as dores do meu coração não foram confortadas e as raízes de amargura no meu coração não foram tocadas. Eu acho que essa é a pergunta. É pessoal? Eu estou trazendo... Eu estou desassociando ou eu estou trazendo quem eu sou? Porque o entretenimento ele desassocia. O entretenimento ele é uma fuga da realidade. Na verdade, não é que ele é. Ele proporciona uma fuga da realidade. Ele pode ser uma pílula de escape. Então, a adoração... E isso que é o grande perigo. A adoração, o contexto de ministrar ao Senhor, ser igreja, ser corpo, se tornar um contexto de escape da realidade. Então, ali eu sinto um confortozinho, uma coisinha gostosa que, na verdade, prolonga ainda mais que eu viva sem confrontar aquilo que precisa ser confrontado dentro de mim. Então, se a gente entende que a presença de Deus é que Deus esteja presente, quando eu estou presente com Deus e eu me coloco nessa posição, não só como observadora e na onda, quando eu abordo. E pode ser o mesmo ambiente. O pessoal que estava na conferência anteontem do Disoscopy, a presença de Deus estava ali. Houveram vários momentos. A gente não... De novo, não é cientista da presença para dizer aqui estava, aqui não estava, não cabe a nós, mas houveram muitos momentos muito perceptíveis da presença. Então, eu acho que o diferencial não é nem só adrenalina versus presença, mas eu estou sendo, eu estou na presença de forma pessoal ou eu estou no coletivo ali? Vamos todo mundo junto. E tudo bem, de novo, existe a parte boa, junto, vamos dançar na presença junto. Mas o que causa transformação é olho no olho. Entendi. É eu trazer tudo que eu sou, eu estou aqui e agora, presente. Até porque, quando você está ali com o Senhor, muitas vezes, você vai entrar por um caminho de diálogo com Deus que o que está acontecendo ali vai, na verdade, perder a importância. Quantas vezes eu me percebi do tipo, nossa, acabou o louvor ou, nossa, eles já mudaram de música e eu nem vi nada. Por quê? Porque eu não estou numa dependência do ministro de louvor, eu não estou numa codependência do que é externo. Eu sou auto-iniciado, responsável, sou sacerdote, eu me achego à presença e eu desfruto. tanto no contexto coletivo quanto pessoal. Seria, assim, um objetivo do ministro de louvor, eu gosto dessa figura de organizar uma mesa de jantar, sentar Jesus e sentar a pessoa e quando eles sentaram se saíram. Porque é isso, a gente só quer promover o encontro. Isso. Através da palavra, através da adoração, é só promover o encontro. E aí é o que você falou, quando a pessoa já não... E é isso, porque às vezes você está lá pensando, não, todo mundo tem que cantar junto, todo mundo tem que cantar junto. Talvez não, porque se alguém teve um encontro com o senhor ali e começou talvez essa transformação, ele parou de cantar, ele não está nem percebendo o que está acontecendo, porque ele está nessa mesa. Eu não estou falando de ser individualista, só queria meio que deixar claro para todo mundo ouvindo, porque muitas vezes é bem coletivo, só que mesmo no coletivo você tem encontros pessoais, é disso que eu estou falando. inclusive essa expectativa, você está falando de ser como um garçom que põe a mesa e apenas serve no momento certo, eu já ouvi essa alegoria sendo feita, como um ministro de louvor, ser um facilitador do encontro. Na verdade, é até injusto cobrar algo além, fazer do ministro um mediador. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens e é Jesus. nós não somos mediadores, nós somos sacerdotes, mas vocês também são, todos são. Então, é até uma medida injusta que acaba colocando um ministro num pedestal que ele nem foi feito para estar. A gente não tem estrutura para estar nesse lugar e não é esse o design de Deus. Muito bom, muito bom. tem uma parte do livro que até para você que entrou agora, a gente também está lançando o livro A Presença Relacional de Deus, Livraço, que vai falar que a presença de Deus é o tema central de toda a Bíblia. Então, ele vai livro por livro. E ele chega numa parte porque o que ele vai dizer, de forma muito literal, por exemplo, você até citou, no tabernáculo, quando você vê o final de Êxodo, Deus muda para dentro de uma tenda. Então, isso é uma loucura. se você pensar nisso, que Israel acordava, tinha uma tenda lá no meio e falava para o seu filho, Deus está morando ali. Deus está morando ali naquela tenda. Então, havia um temor. Então, é muito louco porque ele vai explicar Levítico os números de Deuteronômio, aquele monte de lei sobre mofo, menstruação, comida e tal. Por que disso? Por que não é só lei sobre o sacrifício no tempo, mas sobre a vida? Porque os caras estavam vivendo com Deus como vizinho. Então, ele sabe como é que vive, porque é maravilhoso e terrível Deus ser seu vizinho. Deus mora no seu bairro. Você vai ter que alinhar a sua vida, a forma que você vive. Então, basicamente, são leis de como ter Deus como vizinho. e aí, ele fala do templo, da construção do tempo, Salomão constrói o tempo, e aí ele destaca uma coisa muito doida. Se eu não me engano, o autor de crônicas vai ser mais escrachado em mostrar que Salomão estava fora da vontade de Deus. Então, ele mostra assim, e ele escreve a oração de Salomão. quando o templo é terminado e dedicado, a Bíblia diz que a presença de Deus vem e enche o tempo, assim como aconteceu no tabernáculo. Só que Salomão faz uma oração muito estranha, porque ele começa a orar assim, Senhor, você que está aí no céu, responde aí do céu. Quando a gente orar, virado para esse templo, responde aí do céu, perdoa aí do céu. Ele nunca afirma a presença lá no meio deles. E aí, ele faz uma análise de que é porque Salomão já sabia das coisas que ele ia fazer. Ele já sabia das concessões que ele ia abrir, dos ídolos das mulheres que ele ia colocá-la no meio. E aí é melhor que a presença não esteja perto. Então, ele enfatiza muito isso de o caminho para a vida que Deus nos pede passa por essa clareza dessa presença relacional. E aí a gente hoje que afirma ter o Espírito Santo é isso. Porque, por exemplo, um tema muito, infelizmente, pandêmico, pornografia. John Piper diz, pornografia é um problema de fé. Por quê? Porque você vê pornografia com a sua mãe na sala? Não. Então, quer dizer que uma presença impede você de pecar. E aí ele diz, então significa que você não crê que ele está presente. Então, ele diz, se a gente entrasse e tivesse essa... E aí tem um livro maravilhoso que é o Praticando a Presença. Adoro esse livro. Que é um desafio. Do Brother Lawrence. Que ele diz, cara, o tempo inteiro, esteja consciente. Ele está aqui. Ele está aqui, né? Muito bom. Eu amo esse livro. E aí a gente vai de um outro lugar de domingo durante a adoração para um relacionamento, né? Um andar com ele. Sim. E aí E aí E aí E aí